Fausto Silva está desde o início do mês internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, em tratamento na UTI. A informação foi confirmada pela assessoria do Centro Médico da Unidade de Saúde. A condição de insuficiência cardíaca, que é uma condição crônica, pode ser tratada sem a necessidade de internação. Mas no caso de Faustão, a internação é para voltar esse coração para um patamar saudável de vida normal, com remédios e tudo mais. A internação na UTI para o tratamento, segundo o médico, faz parte dos protocolos. O profissional explicou ainda que busca pela compensação que se dá por um mau funcionamento do coração. Mas o médico garantiu que Fausto Silva está bem.